Para utilizarmos Connect em TrazenMax, vamos precisar ter um objeto em cena. Crie uma esfera, selecione a esfera, vá no Command Panning ou em Modifier List, selecione Edit Mesh, selecione Polygon, selecione algumas das faces dessa esfera. Marque a opção Ignore Backface para que você não selecione os polígonos da parte de trás da esfera, pressione Delete para deletar esses polígonos da esfera, vamos na toolbar superior, principal, clique em Mirror. Vamos criar uma cópia dessa esfera, clique em OK, arraste essa esfera, marque o Angle Toggle, rotacione sua esfera até 180 graus. Agora, ambas as esferas estão de frente uma com a outra, com as suas extremidades abertas. Vai em Compound Objects, clique em Connect, vá em Pick Operand, selecione a outra esfera. Perceba que foi feito uma ligação entre as duas esferas, você pode aumentar o número de segmentos e aumentar a tensão entre as duas esferas, com essa ponte criada entre elas. Na opção Smoothing, você pode acionar o Bride para suavizar a malha criada entre as duas esferas. Obrigada. Obrigado.